Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje, eu trouxe esse cropped pra vocês, super fácil de confeccionar, tá? E super rápido também e econômico, tá, gente? Eu espero que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. A lista de materiais, eu usei o fio Charme da Círculo, este novelinho contém 396 metros, ele equivale a 150 gramas. Gente, um novelo desse aqui, ó, dá pra você fazer vários cropped desse aqui, tá bom? É bem econômico. Essa cor aqui é um cinza mais clarinho, é 8336, vai estar aí na descrição do vídeo também pra vocês. Como vocês podem ver, eu usei duas tonalidades, eu usei também esse cinza mais escuro, é o Charme também da Círculo, e esse cinza aqui já é 8323. Eu usei também agulha de crochê, uso sempre a da Círculo de duas pontas, e eu usei esse lado aqui, ó, de dois milímetros e meio, tá, gente? E vamos precisar também de uma tesourinha para os arremates, e eu usei bastante também aqui nessa peça, a cola pano da Círculo, para ajudar na finalização aqui dos meus arremates. Quero lembrar vocês, como sempre, todos esses materiais que vocês vêem, que eu uso aqui em minhas videoaulas, todos vêm lá do armarinho São José. É parceiro aqui do canal, é um site de total confiança, é a loja virtual que tem tudo para o seu artesanato. O link está passando na telinha e consta também na descrição do vídeo. Vale a pena vocês entrarem lá e conferirem todas as ofertas que tem sempre disponíveis pra vocês. Então, bora lá iniciar nossa aulinha de hoje. Bom, pessoal, vou iniciar aqui, então, meu trabalho dando aqui a minha laçadinha inicial. Eu vou trabalhar aqui um cordão com 24 correntinhas para a medida M, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, vinte e três, vinte e quatro correntinhas. Caso você queira fazer um tamanho maior, aí você acrescente dez correntes. Se você quiser fazer um tamanho menor, você diminua dez correntes, certo? Feito aqui, então, vinte e quatro correntinhas, eu vou laçar o fio, eu vou pular três correntes já trabalhadas, não conta a laçadinha que tá na agulha. Uma, duas, três, venho na quarta correntinha e faço um pontinho alto, pegando só na alcinha de cima. Então, aqui, automaticamente, eu já fico com dois pontinhos, tá? Contando com as três correntinhas que ficou para trás. Vem nas próximas argolinhas, sempre pegando na alcinha de cima, um ponto alto, na próxima, um ponto alto. Repare que eu vou deixando a argolinha de baixo livre, olha, eu pego só na alcinha de cima. E a de baixo vai ficando livre aqui pra me fazer a carreira de baixo daqui a pouco. Sigo assim até o final, tá, gente? Do cordão de correntinhas, sempre com um pontinho alto, olha, em cada correntinha. Bom, pessoal, que estou finalizando minhas últimas argolinhas aqui, e eu fiquei no total de vinte e dois pontinhos altos, tá? Contando com as três correntinhas aqui da curvinha que eu deixei pra trás, tá? Desde o início até o último aqui, eu fiquei com vinte e dois pontos. Feito isso, eu laço o fio, venho nessa mesma correntinha, onde eu fiz o último ponto de base, e faço aqui, ó, na mesma argolinha ainda. Dois pontos altos, que vai fazer a curvinha do nosso crópede, olha. Dois pontos altos, duas correntes de intervalo, e mais dois pontos altos na mesma argolinha ainda. Então, aqui é a nossa curvinha, onde a gente vai estar sempre fazendo aqui um aumento. Certo? Então, aqui nessa mesma correntinha, eu fiz o último ponto aqui da base, fiz duas correntes, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos ainda na mesma correntinha. Agora, eu laço, venho na mesma correntinha ainda, e já faço o primeiro ponto alto da base aqui da parte de baixo, tá? Aonde eu terei que fazer vinte e dois pontos, já contando esse daqui como o primeiro. Venho sobre o segundo pontinho, ponto sobre ponto, eu sigo trabalhando agora, olha. Um, dois, olha, as correntinhas que ficaram visíveis, eu venho trabalhando sobre elas agora, ponto sobre ponto. E aqui na nossa curvinha, nós ficamos desta forma aqui. Com o último ponto da base, o nosso lequezinho aqui com dois pontos, duas correntes e dois pontos, tudo na mesma argola. E o primeiro ponto já dos vinte e dois, que faz a parte aqui da lateral de baixo. Então, eu vou concluir até o final, ponto sobre ponto. E já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui a minha carreira, eu venho até o último ponto, olha, que é aquelas três correntinhas que fez a nossa curvinha. Aqui é meu último ponto, tá bom? Eu tenho que fazer um pontinho alto aqui na terceira correntinha também, bem no pezinho. Certo? Olha, assim vai ficando bem retinho aqui o nosso trabalho, e aqui a curvinha do nosso cropped. Sempre que finalizar uma carreira, é carreira de vai e vem, tá, gente? Eu vou subir duas correntinhas à altura de um ponto alto pra não ficar muito aberto aqui essa lateral, tá? Mas, quem preferir, pode subir três correntes. Feito as duas correntes, eu viro o trabalho e venho sobrepondo, olha, no segundo ponto. Ponto sobre ponto, até chegar lá na curvinha novamente. É só isso, a base aqui, o bojo, né, a base do nosso cropped. Então, vamos trabalhando pontinho sobre ponto agora, até chegar lá na curvinha. Bom, aqui estou chegando já aqui na minha curvinha, ponto sobre ponto, eu vim trabalhando sem aumento, tá, gente? Olha, até o último pontinho, antes de chegar aqui no espaço de duas correntinhas. Então, eu vim trabalhando ponto sobre ponto, e aqui eu já tenho meu espacinho de duas correntinhas. Toda vez que chegar aqui, você vai manter dois pontos altos... Duas correntes e mais dois pontos altos. Toda vez que chegar aqui no espacinho, nós vamos fazer esta repetição. Certo? Desta forma. E sigo trabalhando ponto sobre ponto, normalmente. Bom, pessoal, chegando aqui no finalzinho da carreira, olha, você deve fazer um pontinho alto lá naquela segunda correntinha. Se você está subindo duas no início, assim como eu, não pode esquecer, tá, gente? Qualquer coisa, coloca um marcadorzinho aí pra você não se perder, tá bom? Pra ficar bem certinho aqui, nosso trabalho não via faltar pontos e ficar torto. Então, agora, aqui na minha peça, eu vou ir trabalhando duas carreiras de cada cor. Eu conto assim, uma, duas. Aqui é o meio, tá? É o meio do nosso trabalho, eu conto assim, uma, duas, uma, duas. E vou trocar de cor, eu vou entrar com o charme mais escurinho, tá? Mas é só essa repetição. Pra trocar de cor, é super fácil, você vai cortar. Lembrando também que se você preferir, não precisa trocar de cor. Cortei o fio, dou um nozinho aqui ainda, ó. Passo aqui por dentro, puxo o fio. Olha, pessoal, pra ficar perfeito aqui o meu arremate, eu passo aqui por alguns pontinhos dessa sobrinha, olha. Deixo sempre lá pra trás, tá? Vou passar mais um aqui e mais um aqui. Depois, eu venho com a cola pano da Círculo, corto bem rente e arremato também. Agora, aqui, com o charme mais escuro, isso pra quem for trocar, tá? Quem não for, segue tudo de uma corzinha só, que fica bem bacana também, um cropped desse branquinho. Fica um charme. Dou um nozinho aqui na pontinha, bem forte. Feito isso, eu já vou até arrematando os dois fiozinhos de uma vez, tá? Busco o fio aqui, subo três correntes, altura de um ponto alto. E sigo, olha, ponto sobre ponto, trabalhando normalmente e já troquei de cor. E toda vez que chegar ali no intervalinho do nosso leque, ou seja, ó, aqui é só puxar, tá? Fica bem certinho, tá, gente? Vai ficando bem retinho. Ponto sobre ponto sempre e quando chegar aqui no intervalinho, dois pontos, duas correntes, dois pontos. Só isso, tá? Eu vou trabalhar aqui um total de oito carreiras e eu já volto mostrando pra vocês. A cada duas carreiras eu vou trocar de cor. Cinza claro e cinza mais escuro, mas é opcional. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando já minhas últimas carreiras. Tenho mais dois pontos aqui a serem trabalhados. Lembrando sempre de fazer esse último aqui, tá, gente? Pra ficar bem certinho, olha. Fiz o último ponto, vou cortar o fio. Corto aqui, dou um nozinho sempre aqui na pontinha, depois que eu cortei. Então, eu trabalhei por oito carreiras, olha. Aqui é o meio, duas, quatro, seis, oito. Duas de cada cor. Aqui onde eu fui deixando os arremates, que eu expliquei pra vocês como que eu fiz. Olha, eu já vim trabalhando sobre o fio. É só cortar aqui rente, que eu já tinha dado o nó, tudo certinho. Olha, eu corto bem rente aqui e pingo um pinguinho da cola pano da círculo. Rente aqui essa pontinha, olha, pra ficar um arremate perfeito. Essa colinha aqui, ela fica branquinha, depois quando ela seca, ela fica transparente. É ótima, tá, gente? E assim, eu faço todos os arremates desta peça. Então, eu vou fazer aqui todos os meus arremates. E vocês vão repetir esse mesmo procedimento fazendo outro motivo igual a este. Eu vou adiantar o meu aqui igualzinho, tá, gente? Volte um pouco a videoaula, se for preciso, inicie com a mesma quantidade de correntinhas, 24 correntinhas. E dê seguimento fazendo oito carreiras. Vou adiantar o meu e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, já concluí aqui também a minha segunda peça, meu segundo bojo. Com o mesmo procedimento, estou arrematando meu último fiozinho aqui, ó. Passando entre os pontos, conforme eu citei pra vocês. Vou cortar aqui. Agora, eu vou entrar novamente com a outra tonalidade do charme, que é o cinza mais claro, pra mim fazer a união dos bojos. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho meus dois bojos prontos aqui, na mesma medida. Deixo um ali do lado. Pego um dos bojos, venho aqui, no primeiro pontinho, olha, eu vou prender meu cinza mais clarinho. Dou um nozinho. Eu vou subir aqui quatro correntinhas. Entro no mesmo pontinho e subo. Uma, duas, três, altura de um ponto alto e uma correntinha de intervalo. Laço o fio, pulo um pontinho de base e no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha de intervalo, laço o fio, pulo um pontinho de base e no próximo, um ponto alto. Nós vamos seguir trabalhando dessa maneira, até chegar ali no cantinho, aqui, ó, na parte onde nós temos essas duas correntinhas, aonde nós vamos fazer já a alça, né, que vai amarrar assim no pescoço do nosso bojo. Então, seguimos assim. Uma corrente, pulo um ponto de base e no próximo, um pontinho alto. Bom, pessoal, já cheguei aqui, ó, nas duas correntinhas. Fiz um ponto alto, uma corrente, vou pular um pontinho. E já aqui dentro, no intervalo das correntinhas, eu faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui um cordão de aproximadamente setenta correntinhas que vai fazer a nossa alça. Aí, vocês veem se vocês querem maior ou menor esse cordão, tá? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Bom, aqui eu estou finalizando e eu fiz setenta correntinhas. Se você quiser maior, é só acrescentar mais correntes, menor é só fazer menos, tá? Então, feita aqui minha última correntinha, olha, de número setenta, eu vou pular esta e esta. Eu vou deixar duas aqui sem trabalhar e venho na terceira alcinha. Uma, duas, três. E faço um ponto baixo. Pego só na alcinha de cima, um ponto baixo. Venho na próxima, só na alcinha de cima, tá, gente? Pra ficar bem certinho, olha, pontinho baixo eu sigo trabalhando até chegar lá onde eu fiz aquele pontinho alto, olha. Só pontos baixos em cada alcinha. No comecinho fica um pouco difícil aqui você pegar, mas daqui a pouco você já deslancha, tá? Sempre dessa forma, ponto baixo sobre cada argolinha que acabamos de trabalhar. Certo? Olha, dessa forma, sigo assim até chegar aqui nesse pontinho alto. Bom, pessoal, eu vim trabalhando o pontinho baixo, então, até chegar aqui no pezinho do ponto alto, olha, meu último pontinho baixo. Laço o fio aqui dentro no intervalo de duas correntinhas ainda, eu faço o meu outro ponto alto, certo? Olha, ficando assim, tá? Uma correntinha, já pulo este ponto de base e venho no próximo um ponto alto. E sigo trabalhando uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto alto até o final. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um pontinho alto. Repetindo o que fizemos aqui, tá? Vamos trabalhar até o último ponto aqui do outro lado. Bom, pessoal, eu estou finalizando o ponto alto, vou pular um pontinho e venho aqui no último ponto, bem no pezinho, meu último ponto alto, certo? Aqui eu já vou cortar também o fio, porque eu vou pegar meu outro bojo, tá, gente? Dou um nozinho aqui e vou fazer o mesmo procedimento, tá? Olha, deu um nozinho e depois eu faço o arremate certinho. Vou pegar o meu outro bojo e vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, só que nós já vamos fazer a união dos dois bojos também. Bom, vamos lá. Pra ficar bem certinho aqui a união dos dois bojos, olha, tem esse aqui já que nós trabalhamos juntinhos, tá? Vou deixar aqui, ó, e este segundo aqui eu vou iniciar ele nesta, nesse cantinho pra ficar bem certinho, tá, gente? Coloca assim lado a lado pra vocês fazerem aí certinho também. Vem nesse primeiro pontinho, vou prender o meu fio. Mesmo procedimento que fizemos lá, mas a gente vai prender pra alguns pontinhos. Dou um nozinho aqui bem apertadinho. Aqui, ó, quando a gente iniciou, a gente subiu quatro correntinhas. Aqui a gente vai subir três, entro no mesmo ponto, subo uma, duas, três. Já venho aqui no meu primeiro bojo trabalhado, nesse primeiro pontinho alto aqui dele, entro lá no ponto alto, olha, ponto com ponto. As três correntinhas estão aqui, entrei no ponto alto, busco o fio, faço um ponto baixíssimo. Então, já fiz a união. Faço uma correntinha de intervalo, laço, volto aqui no bojo, o qual eu estou trabalhando, pulo um ponto de base e venho no próximo e faço um pontinho alto. Feito aqui o pontinho alto, eu volto lá no bojo por uns quatro pontinhos, tá? Aqui já é o segundo, olha. Fiz um pontinho alto, volto aqui no outro bojo. Nesse segundo pontinho alto, faço um ponto baixíssimo. Feito aqui um ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha, desço aqui no meu bojo, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Já é o terceiro ponto. Feito aqui o terceiro ponto, eu volto lá no bojo de cima, no próximo pontinho alto, olha. Baixíssimo. Uma corrente, volto aqui no de baixo, pulo um ponto, no próximo, um alto. Já é meu quarto ponto alto, olha. Um, dois, três, quatro, tá? Volto lá no bojo de cima e prendo com ponto baixíssimo no quarto ponto alto aqui também, baixíssimo. Uma corrente, laço, pulo um ponto de base, no próximo, um alto, e agora é só continuar, olha. Nós unimos por quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui já é o quinto ponto, aonde eu vou dar continuidade, certo? Está feito a união. Então, isso aqui já é meu quinto ponto, e eu sigo agora adiante. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, até chegar lá no nosso cantinho, aonde nós vamos fazer aquelas setenta correntinhas que faz a nossa alça, tá? Chegando aqui, olha, eu faço um pontinho alto, setenta correntinhas, volto trabalhando ponto baixo, mais um alto no mesmo ponto, uma corrente, ponto alto, pulo um ponto, ponto alto, até aqui, tá? E eu volto com vocês. Bom, gente, aqui estou fazendo meu último pontinho, tá? Da lateral. Vou cortar o fio. Dou um nozinho aqui na ponta, tá? Fiz aqui o outro lado, e está unido já, depois a gente faz todos esses arremates aqui, tá? Já está feita a união, olha, fiz o outro cordão também. Está feita a união aqui do nosso cropped. Bom, pessoal, agora o próximo procedimento, olha, está aqui o nosso cropped, tá? Eu venho aqui nesse outro lado, aqui foi onde nós acabamos de concluir. Eu venho aqui na terceira correntinha, uma, duas, três, deixando uma ali de intervalo pra ficar bem quadradinho aqui, ó, bem certinho. Vou prender esse meu fio aqui, vocês podem prender da cor de sua preferência, ó, na terceira correntinha pra deixar bem certinho. Esse arremate a gente faz depois que fizer o pontinho baixo. Entro aqui no mesmo ponto, e vou trabalhar aqui setenta correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro. Bom, trabalhei aqui setenta correntinhas, vou cortar o fio também, tá? Faço mais uma correntinha aqui, gente, porque, olha, na hora que eu der o nozinho, olha, esta última que eu acabei de fazer, olha, ela some, tá? Então, a gente continua com setenta aqui certinho. Certo? Ficou assim, cortei o fio. Agora, eu venho do outro lado, na mesma direção aqui, ó, sobre o pontinho alto, que vai dar como se fosse aqui, que a gente prendeu na terceira correntinha, fazendo a vez de um ponto alto, olha. Certo? Bem aqui. Então, eu vou prender aqui, sobre este pontinho alto aqui, o meu fio agora, bem no pezinho dele. E vou fazer também setenta correntes, tá? Dou um nozinho aqui. Bem apertado. Deixo todos os fiozinhos para os arremasses depois, entro aqui no mesmo pontinho, e do início, setenta correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Bom, aqui estou concluindo sessenta e nove e setenta. Vou fazer mais uma pra fazer a curvinha, tá? Volto aqui na de número setenta, faço um ponto baixo, na próxima argolinha, um baixo, e sigo assim, ó. Um baixo sobre cada argolinha que eu acabei de fazer. E eu já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, vim trabalhando um pontinho baixo sobre cada argolinha, olha. Já cheguei aqui naquele pontinho alto onde eu prendi o fio, então, eu faço um baixo sobre ele também. E vou trabalhar por toda essa lateral aqui agora, ó, com pontinhos baixos, até chegar no outro cordão e fazer ponto baixo sobre cada argolinha. Vou atravessar aqui tudo fazendo pontinhos baixos, certo? Então, eu venho aqui na lateral desse ponto, faço dois pontos baixos. Esses dois fiozinhos eu já vou arrematando ele. Depois é só passar um pinguinho de cola. Um, dois baixos na lateral do ponto. Venho sobre o ponto aqui, um baixo. Na lateral do ponto eu faço dois baixos. Um e dois. Sobre o ponto, um baixo. E na lateral do ponto, dois baixos. Um e dois. Sigo assim, tá? Olha, o fiozinho eu já vou arrematando. Até um certo pedaço, depois é só cortar. Então, ponto sobre ponto e na lateral do ponto, dois baixos. Ponto baixo sobre ponto alto e na lateral, dois baixos. Aqui, pessoal, nós chegamos naquela parte da união, tá? Onde nós fizemos, olha. Então, eu tenho aqui o pontinho alto. Faço dois baixos, o mesmo procedimento. Ponto baixo aqui bem no pezinho na união. Tá? Venho para o próximo alto. Todos os fiozinhos eu já vou arrematando. Dois baixos. E aqui, ó, em cima, bem no pezinho, um baixo. E sigo na lateral do ponto, dois baixos, o mesmo procedimento. E sobre o ponto, um baixo. Chegou, ó, já fiz aqui a partinha da união, tá? Chegando aqui, ó, na correntinha, ponto baixo sobre ponto baixo. E aqui, o mesmo procedimento que fizemos aqui. Bom, aqui cheguei também no final do outro cordão. Pontinho baixo sobre cada correntinha, tá, gente? Olha, certo? É só cortar o fio aqui agora e fazer o arremate também. Bom, gente, agora continuando aqui. Eu vou vir aqui bem aqui no pezinho, olha, rente, tá? A esse grupinho de pontos altos aqui. Antes de iniciar nosso cordão, vou prender o meu fio aqui. Dou um nozinho. Ó, repare que meu trabalho está do lado avesso, tá? Olha, aqui é o lado direito, eu estou colocando o fio do lado avesso pra mim ir trabalhando do lado avesso e voltar do lado direito, tá bom? Então, prendi aqui, eu entro com a agulha no mesmo ponto, busco meu fio. Vou trabalhar aqui quatro correntinhas, olha. Busquei o fio, uma, duas, três, quatro correntinhas. Três é a altura de um ponto alto e uma correntinha de intervalo. Laço o fio, vou pular um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Porque nós temos aqui os pontinhos baixos, tá? Da carreira anterior. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um alto. Uma corrente, pulo um ponto, um alto no seguinte. E sigo assim até aqui, ó, o outro cantinho, tá? Até esse último pontinho, antes de começar a alcinha. Bom, gente, finalizei aqui minha carreirinha. Vim trabalhando até o outro limite aqui do bojo, olha. Assim como aqui onde eu iniciei, tá? Bom, agora nós vamos dar continuidade. Bom, feito isso, eu vou subir aqui agora cinco correntes. Uma, duas, três, faz a vez de um ponto alto e mais duas de intervalo. Cinco correntes, viro o trabalho. Eu pulo esse bloquinho aqui, o qual eu estou, venho no próximo e faço três pontos altos puxados juntos. Um, dois e três. Sem terminar, ó. Agora, eu puxo todo mundo junto, certo? Faço duas correntes de intervalo. Pulo um bloquinho vazio, venho no próximo, três pontos altos puxados juntos. Um, sem terminar, dois e três. Tudo no mesmo bloquinho. Puxo todo mundo junto, duas correntes e sigo assim. Pulo um bloquinho, venho no próximo. Um, dois e três pontos altos inacabados. Puxo todo mundo junto, duas correntes e sigo desta forma. Bom, pessoal, aqui eu fiz já meu último grupinho de três pontos altos puxados juntos. Duas correntes, laço. Aqui eu vou pular uma correntinha e venho na próxima. Ou seja, na terceira aqui, ó. Uma, duas, três, tá? Bem no pezinho pra ficar bem certinho. Um pontinho alto. Certo? Ficamos assim, igual nós iniciamos aqui o nosso trabalho. Certo? Bom, agora eu faço mais uma carreirinha, só que agora um pouquinho diferente. Vou subir três correntes, virar o meu trabalho. E aqui dentro, nesse espacinho vago, ó, eu vou fazer os três pontos puxados juntos. Um, dois e três. Laço, puxo todo mundo junto, tá? Aí, fica um a mais aqui, que é as três correntinhas que me serviu de base. Feito isso, eu faço duas correntes. Pulo o grupinho da carreira anterior, venho no próximo espacinho. Três pontos puxados juntos. Dois e três. Laço, puxo todo mundo junto. Duas correntes, venho no próximo espacinho. Um, dois e três. Laço, puxo todo mundo junto. Duas correntes e sigo até o final. Bom, pessoal, aqui estou finalizando, olha, vou fazer meu último grupinho de três pontos altos puxados juntos. Três, puxo todo mundo junto, olha. Aí, eu faço, laço e faço um ponto alto aqui na terceira correntinha, pra ficar igual lá no início. Certo? Olha, dessa forma, assim como nós iniciamos. Agora, eu vou fazer uma última carreirinha aqui pra finalizar. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Três, faz a vez de um ponto alto e duas correntes de intervalo. Laço, venho no próximo intervalinho aqui. Três pontos altos puxados juntos. Um, dois e três. Sem terminar, puxo todo mundo junto. Duas correntes, venho no próximo intervalinho. Um, dois e três. Puxo todo mundo junto. Duas correntes, próximo intervalo até o final. Ó, aqui estou finalizando o meu último grupinho. Duas correntes, venho aqui na terceira correntinha, olha. Lá no pezinho, um pontinho alto. Certo? Ficando igual aqui o início. Certo? Bom, agora, gente, eu vou cortar o fio e fazer o arremate que está prontinho aqui a minha peça. Caso você queira dar continuidade a essa repetição e deixar mais comprido aqui o seu cropped, pode. Fica bem bacana também fazer cada carreira de uma cor, tá? Pode ser feito dessa forma também. Vou terminar meus arremates aqui e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui meus arremates. Está prontinha a minha peça. Fiquem com a imagem da minha peça pronta. E eu espero de coração que vocês tenham gostado de me acompanhar mais nessa videoaula. Curta e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais que vocês participam. Muito obrigada pelo grande carinho e até a próxima aula! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma